Olá, amores! Vamos fazer nosso vestidinho de Halloween, tá? E pra fazer esse vestidinho você vai precisar de agulha 6mm, vai precisar de uma tesourinha, vai precisar de uma fita métrica, uma agulha de tapeçaria, pode ser uma maior que essa, tá? No caso aqui eu não encontrei a minha maior, mas pode ser maior, porque a gente quer que apareça a mesma costura, tá? E eu tenho aqui vários fios, eu vou deixar aí na tela pra vocês aqueles que estavam com rótulo, mas vocês não precisam comprar um novelo de cada. Se vocês forem comprar novelos pra fazer essa peça, tá? Vocês comprem o mole 40g, porque aí ele é bem baratinho, dá pra vocês comprarem vários, tá? O que eu quero passar de critério aqui pra vocês é que a gente vai sempre pegar alguns que são de uma cor só e alguns que sejam mesclados, mas os tons vão ser sempre esses, o laranja, o preto é que a gente vai usar pra fazer todos os detalhes, tá? O marronzinho, então você sempre vai pegar os mesclados que tenham esses tons aqui, olha, esse, o lilás pode ser o mais claro, o mais escuro, sempre puxado pra essa coisa do preto, do marrom, laranja, ali, lilás, uns tons mais escuros que representam aí as cores do Halloween, tá bom? Então, eu vou começar aqui com esse fio aqui, olha, eu vou começar por esse fio Barcelona, tá? Eu já anotei pra vocês na tela qual a numeração dele, tá bom? Eu achei ele a cara do Halloween, tá? Então, eu vou começar por ele, nós vamos começar pela parte de cima do vestido. Vamos fazer um cordão de corrente que dê ali embaixo da sua axila, você vai medir ali no seu busto, que dê toda a volta no seu corpo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, já volto passando a medida pra vocês de quantos centímetros de correntinhas eu fiz. Fiz aqui as minhas correntinhas, olha, agora eu vou medir pra vocês em centímetros, tá? Quantos centímetros eu fiz, lembrando que a parte de cima é um pouquinho mais justa, então, é, o ideal você fazer, você faz um pouquinho menor do que o seu tamanho, tá? Porque vocês sabem que o crochê, ele cede um pouquinho depois, tá? Então, eu vou medir aqui, tá bom? Pra ver quantos centímetros de correntinhas eu fiz. Então, gente, eu fiquei aqui, olha só, eu fiquei aqui com 90 correntinhas, 90 centímetros, aliás, desculpa. 90 centímetros de correntinha pra mim tá o suficiente, tá bom? Aí, vocês aumentem de 5 a 10 centímetros ou diminua de 5 a 10 centímetros. 5 centímetros você aumenta pro G, tá? E 10 centímetros pro GG, tá bom? E aqui, esse tamanho que eu tô fazendo é o tamanho M, tá? Então, pro P você diminui ali 5 centímetros e pro PP você pode diminuir 10 centímetros sem problema, tá bom? Mas o ideal é você medir, tá? Ou pedir a medida da sua cliente, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o meu fio, olha, eu vou alinhar ele do meu lado direito, a nossa correntinha, ela tem lado direito e lado avesso. Basta você alinhar o lado direito, agora você vem aqui, olha, você vai vir aqui na primeira correntinha que você fez e vamos fechar aqui, ó, com o baixíssimo, fazendo assim uma argola, olha só, ficando assim um círculo, tá? Porque nós vamos trabalhar de forma circular, tá bom? Então, feito isso, vou subir aqui uma, duas, três correntes, vou laçar, vou vir aqui, olha, no mesmo espacinho de onde eu fiz as três correntes e vou fazer aqui um ponto alto, tá? Deixa eu tirar o novelo daqui pra ficar melhor. Laço, no próximo espaço, na próxima correntinha, eu faço um ponto alto. Laço, na próxima correntinha, um ponto alto. E assim você vai percorrer aqui por toda a volta, sempre fazendo um ponto alto pra cada correntinha de base, tá bom? Gente, fiz aqui, olha, meu último pontinho alto, tá? Olha, eu percorri por toda a volta e agora eu vou vir aqui no primeiro ponto depois das três correntes e vou prender aqui com um baixíssimo, tá? Agora eu vou subir uma, duas, três correntes, vou laçar no mesmo espaço, faço um ponto alto e agora pra cada ponto alto de base nós vamos colocar um ponto alto, tá? Quando chegar aqui você pula esse espacinho, vai no primeiro ponto alto. Então, vocês vão vir aqui, ó, vão emendar sempre no espacinho depois das três correntes, tá? E agora, ó, você vai sempre trabalhar ponto alto sobre ponto alto, chegou aqui, emenda depois das três correntes e tem um detalhezinho que a cada duas carreiras você pula pro próximo espacinho antes de começar a outra carreira, tá? Que é pra ir alinhando aqui essa nossa emenda, tá bom? Eu vou trabalhar quatro carreiras de forma circular aqui, quatro carreiras de ponto alto nesse fio aqui e já volto mostrando pra vocês as outras carreiras como que vão ser, tá bom? Então, amores, fiz aqui, olha, meu último ponto alto, tá? Já emendei aqui no pontinho depois das três correntinhas, tá? No primeiro espacinho e olha só, ficou desse jeito, tá bom? Fiz aqui as minhas quatro carreirinhas, tá? Se você estiver fazendo um tamanho maior, você pode, se você quer que seu vestido seja um pouquinho mais comprido você pode fazer uma carreirinha a mais ou duas carreirinhas, tá bom? Nesse caso aqui, se você aumentar, vai aumentar o comprimento, não a largura, tá? Porque a largura já é essa aqui, tá bom? Então, agora eu vou arrematar e vou cortar aqui esse fio E não tem segredo, gente, toda vez que eu olho, eu vou trabalhar por três tons diferentes O primeiro foi esse, agora eu vou trabalhar com o fio laranja, tá? Deixa eu encontrar o fiozinho dele aqui Que esse super bom é bem grandão, gente, deixa eu ver onde que está o fiozinho Tá bom aqui? E aí eu laço aqui, olha, o fio que eu vou trabalhar Vou vir aqui Lembra que a cada duas carreiras a gente pula pro próximo espacinho Então eu já vou vir aqui, olha, aqui nós emendamos, vou no próximo espacinho Vou prender aqui, vou subir três correntes no mesmo espaço Eu já coloco um ponto alto E agora eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto E vou fazer quatro carreiras no laranja, tá? Eu fiz quatro carreiras, olha, nesse aqui, tá? Que é o Barcelona Vou fazer quatro no laranja E aí vocês vão fazer mais quatro Eu vou fazer as últimas quatro no Monte Rei Esse aqui que o tom dele é o marronzinho, tá? Eu já coloquei lá no início na tela pra vocês a numeração da cor dele E ele tem esse monte de bolinhas aqui coloridas Pra dar um toque um pouquinho colorido na nossa peça, tá bom? Então, amores, fiz, olha, fiz quatro carreiras, tá? Quatro carreiras naquele tom que nós iniciamos Depois quatro no laranja E eu mudei de ideia com relação ao fio que eu ia colocar Que era o Monte Rei, esse aqui, tá? Eu mudei de ideia, achei que ficou muito colorido, nada a ver Então eu coloquei aqui o lilás, tá? Depois a gente ainda vai fazer as decoraçõezinhas aqui em cima Agora nós vamos fazer a parte de baixo do nosso vestido, tá bom? E aqui que vem um segredinho pra gente fazer, tá? Então nós vamos sempre intercalar, tá? Ao longo do vestido nós vamos intercalando aí algumas coisas E nós vamos fazer em tiras, tá? Vamos fazer três tiras pra frente e três pras costas, tá bom? Nós vamos começar então aqui em uma das laterais Você pode começar na lateral aqui onde você faz a emenda Ou na outra lateral, tá bom? E pra fazer isso eu vou começar aqui Vou pegar meu fiozinho, tá? Deixa eu pegar meu fiozinho aqui E uma das laterais eu vou fazer com o fio batique, tá bom? Eu vou pegar aqui, olha, o fio batique Esse tom eu também coloquei aí pra vocês a numeração dele, tá? Como o fio batique ele é muito fininho Então eu vou tirar aqui o rótulo dele E vou tentar encontrar aqui a outra ponta Pra me trabalhar com o fio duplo, tá bom? Porque pra ele ficar na espessura mais ou menos dos fios Que eu estou trabalhando aqui, tá bom? Bordei um pouquinho de trabalho Mas eu consegui encontrar aqui as duas pontinhas dos fios Deixa eu liberar espaço aqui pra gente trabalhar, tá bom? Então eu vou deixar meu fio ali E nós vamos pegar agora os dois fios juntos, tá? Peguei a pontinha de dentro e a de fora do batique, tá bom? O legal dessa peça é você poder aproveitar, gente Os restinhos de fios que vocês tiverem aí Então pega um mesclado agora pra gente fazer Esse nosso primeira parte aqui do nosso vestido, tá bom? Então você vai vir aqui, olha, em uma das laterais Vai colocar aqui Vai prender aqui o seu fio Vamos subir uma, duas, três correntes No próximo espaço um ponto alto Gente, se vocês quiserem Vocês podem dividir com a fita métrica Ou contar quantos pontos tem aqui E dividir por três, tá? No meu caso aqui eu faço no olhômetro Até porque essa peça Ela não é uma coisa que tenha regra, né? Que precise de regra Na verdade aqui é totalmente o contrário, né? Quanto mais tortinho, mais diferente ficar as coisas Melhor o resultado Então eu vou fazer aqui, olha Um número de pontos altos aqui Vou fazer até chegar mais ou menos aqui, tá? Vou no olhômetro mesmo Aqui eu vou fazer a parte do meio E aqui eu faço a parte da lateral, tá? Então eu vou trabalhar até chegar aqui, tá bom? Vou trabalhar só esse pedacinho aqui, tá? Divida em três partes aqui A parte da frente Depois a gente vai dividir em três partes A parte das costas também Então eu fiz aqui, olha O meu primeiro pedaço Eu dividi aqui a primeira parte do meu vestido, tá? Fiz aqui, tá? Vou contar pra vocês quantos pontos altos eu fiz Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, tá? Agora eu vou virar o meu trabalho Vou virar Porque nós vamos trabalhar a carreira de ida e volta, tá? Como eu falei pra vocês Vamos fazer as tiras, tá bom? Então eu vou subir aqui Uma, duas, três correntes No mesmo espaço eu vou fazer um ponto alto Ou seja, eu já vou ficar com um aumento aqui nesse início, tá? E pra cada ponto alto agora Eu vou colocar apenas um ponto alto Até chegar lá no final, tá bom? Olha, fiz aqui meu penúltimo ponto Não se enganem Aqui não é o seu último ponto É o penúltimo O último é aqui dentro da terceira correntinha Que você iniciou lá embaixo Então eu vou laçar Vou aqui, olha Na terceira correntinha E aqui eu vou fazer Dois pontos altos Dentro do mesmo espacinho Ou seja, eu vou fazer um aumento Então agora Nós vamos trabalhar Essa carreira aqui Contando com essa carreira aqui Nós vamos fazer Quatro carreiras assim, tá? Nós já fizemos uma Vamos fazer mais três Em que nós vamos fazer O início Aqui no início E no final Tá? Um aumento Quer dizer, gente Desculpa Então eu vou fazer um aumento Então o aumento Nada mais é do que Dois pontos altos Aqui, ó Dentro do mesmo espacinho Tá? E você vai fazer isso Tanto no início Quanto no final Trabalhe por mais três carreiras Fazendo o aumento Assim, tá bom? Eu vou trabalhar Minhas três carreiras E já volto aqui Quando estiver concluído Então, amores Fiz aqui Olha só Fiz aqui Minhas quatro carreiras De aumento Tá? E agora, gente Eu vou seguir fazendo Apenas ponto alto Sobre ponto alto Em carreiras de ida e volta E eu vou fazer isso Até que essa tira Teixe o comprimento Esteja do tamanho Que eu quero O comprimento Da saia do meu vestido Tá bom? A parte de baixo Do meu vestido Então você vai Medindo aí no seu corpo Assim que eu terminar Eu vou passar a medida Pra vocês Do tamanho que eu deixei A minha Mas aí depende muito Se a pessoa é muito alta Muito baixa Se gosta muito curto Ou mais comprido Tá bom? Você pode fazer Inclusive longo Se quiser, tá? Aí depois que você fez Aqui essa carreira As quatro carreiras Com aumento Tá? Tem a primeira E depois tem Mais quatro carreiras Com aumento Você vai seguir Fazendo apenas ponto alto Sobre ponto alto Em carreiras de ida e volta Tá bom? E faça isso Até você ter O comprimento Do seu vestido Então, terminei Eu vou contar aqui Quantas carreiras eu fiz Depois que eu terminei Os aumentos Tá? Aqui foi minha última Carreira de aumento Então eu trabalhei Por mais Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Oito, nove, dez Onze, doze, treze Quatorze carreiras Eu vou medir Desde aqui de onde Eu comecei a fazer Tá? Que eu fiz a primeira carreira E as quatro Com aumentos Até lá no final Pra mostrar pra vocês O comprimento Que ficou pra mim Então é um comprimento Bom do meu vestido Tá? Então, aqui Olha só Eu fiquei com Trinta e seis Quase trinta e sete Centímetros Tá bom? Lembrando que eu estou Fazendo com fio acrílico Mas você pode fazer Também com fio De algodão Caso você queira Tá bom? E lembrando que Esse comprimento É daqui, olha Então você já tem A parte de cima Ali que vai ficar No seu seio Até a sua cintura Tá? Essa parte aqui É como se você Saia do nosso vestido Tá bom? Então agora Nós vamos passar Pro nosso Próxima tira Como eu falei Você três tiras Na frente E três tiras Nas costas Tá? Você pode Simplesmente Prender o seu fio Aqui Você vai repetir O mesmo processo Tá? Uma carreira Normal Quatro Com aumentos E as outras Normais Sem aumento Nenhum Tá bom? Eu vou mostrar Pra vocês Aqui Eu vim Pra mostrar Pra vocês Só um pouquinho Que enquanto Eu vou fazendo As carreiras Eu já vou Emendando Aqui Tá bom? Mas você não Precisa fazer Necessariamente Isso Tá? Se você Acha que é Melhor Pra você Fazer as tiras E depois Costurar Tudo bem Tá bom? Só vou mostrar Como que eu faço Então eu vou pegar Aqui Essa próxima tira Vai ser A tira Na cor Laranja Tá? Já já Eu vou voltar Aqui Vou mostrar Pra vocês Tira por tira Tá? Quais foram As cores Que eu utilizei Em cada uma Delas Tá bom? Então eu vou começar Aqui Olha Eu vou vir Nós fizemos Aqui o último Pontinho Lembrando que Essa é a lateral Eu estou trabalhando Aqui A parte da frente Tá? Então eu vou Vim aqui Olha No próximo Espacinho Vou prender Aqui meu fio Vou subir Uma, duas, três correntes Eu vou vir aqui Olha só Aqui nós temos O nosso primeiro Aqui ó Um ponto alto Eu venho aqui Na estrutura Do ponto alto Sempre que vai passar De um ponto alto Pro outro Tem essa estruturazinha Que é como se fosse Uma linha E esse pontinho Que fica aqui É aí que eu vou Prender todas as carreiras Tá bom? Então eu vou vir aqui Olha Nesse pontinho Nesse espacinho Prendo aqui Com um baixíssimo Tá bom? Sempre que eu começar Ou terminar uma carreira Eu vou prender Apenas pra já ir Ficando tudo Costuradinho Tá? E agora eu vou Aqui no outro Espacinho E vou fazer Pontos altos Até eu ter o tamanho Que eu quero Aqui pra minha tira Tá bom? Você pode Inclusive contar Os pontos Que você fez aqui E fazer A mesma Quantidade de pontos Tá? Então A única coisa Que eu queria mostrar Pra vocês Não vai mudar nada Todas as tiras Vão ser feitas Iguais Iguazinha a essa Tá? É se você esqueceu Como se faz Volta aí o vídeo E faz as outras tiras Do mesmo jeitinho Tá bom? É... Só tô mostrando aqui Pra vocês isso Que a cada vez que eu começo Que eu já tenho essa tira pronta Então toda vez que eu for começar A outra tira Olha Desse lado aqui Eu já vou prendendo Prendi aqui na primeira carreira Quando eu voltar Eu prendo aqui Sempre nessas estruturas Subi três correntes Prendo aqui Tá? Então eu vou prendendo As carreiras Tanto na ida Quanto na volta Para que já vá ficando Tudo alinhadinho Tudo costuradinho Tá bom? Quando terminar Terminei tudo Não vou precisar Ficar costurando Mas se você achar Que é melhor pra você Como eu já falei Fazer as tiras E depois costurar Não tem problema Tá? Mas desse jeito É legal Então Vou explicar só mais uma vez Pra não ter dúvidas Sempre que você terminar Pra esse lado Você sobe três correntes E prende aqui na estrutura E sempre que você Tá voltando Você faz o último ponto alto Aqui Vem aqui E prende com ponto Baixíssimo aqui Tá? Você vai prender Já vai subir as três correntes Prender aqui E seguir outra carreira Tá bom? Parece confuso Mas não é É só toda vez que você Que você sair daqui Ou que você voltar pra cá Você prender aqui Conforme as carreiras Olha só Prendi aqui Porque eu fiz essa carreira de baixo Quando eu voltar Eu vou estar fazendo A carreira de cima Então eu vou prender aqui Tá bom? E aí as carreiras Vão ficando alinhadinhas Tá? E pode fazer A sua carreira Com aumentos Aí sem problema nenhum Tá? Ele vai dando Essa abertura Que eu quero mesmo Aqui na saia do vestido Tá bom? Você vai repetir A mesma coisa Uma carreira normal Quatro com aumentos E as outras normais Tá bom? Então, amores Terminei Olha, fui fazendo as tiras Sempre fazendo Aquelas carreirinhas De aumento Tá? E fui emendando Do jeitinho Que eu fui mostrando E pra vocês Então quando eu terminei Já estava tudo Emendado as tiras Agora eu vou passar Pra vocês As carreiras Como que eu fiz Tá? Eu fiz uma carreira Usando o fio batique Eu fiz a carreira toda Aquela tira toda Que eu ensinei aqui vocês Depois eu fiz Depois eu fiz uma tira Aqui no laranja Tá? Depois eu fiz aqui Uma outra tira Usei um pouquinho É... De um fio mesclado Tá? Um molê mesclado Depois um pouquinho Do molê na cor lilás Depois um pouquinho Aqui, olha No marrom Não tem muita regra Tá? Você coloca aí O fio que você tiver mais Você coloca Por mais carreiras Tá bom? No próximo aqui Eu fiz novamente Uma tira Com aqui A mistura de De vários restinhos Que eu tinha De batique Tá? E aqui eu fiz novamente Olha Aqui eu fiz Vários quadrados Mas não usei o mesclado Usei apenas Tons de uma cor só Então usei o lilás Depois o marrom Depois o laranja E aqui novamente Eu fiz Com vários quadradinhos Fiz laranja Depois eu usei aqui O fio Barcelona Mesmo que nós utilizamos Aqui em cima Tá? Fiz um pouquinho com ele E aqui eu finalizei Com um lilás Tá bom? Então ao longo do vestido Ele fica com essas tiras Aqui E ele ficou muito legal Porque ele vai ficando bem Por conta da Dos aumentos Que nós fizemos Ele vai ficando Bem grandão Aqui embaixo Depois a gente vai passar Aqui um cordão de corrente Pra gente franzir Esse vestidinho Pra ele ficar todo soltinho E apertar na cintura Tá bom? Mas agora vem a parte De vestida A parte em que a gente Vai brincar Pra deixar isso aqui A cara do Halloween Tá bom? Aí agora Nós vamos utilizar A nossa agulha De tapeçaria Tá? Você vai pegar lá A pontinha do seu fio Preto Vai passar aqui Por dentro da agulha Tá bom? Eu sempre dou aqui Olha Puxo e dou um nozinho Aqui Só pra não soltar Você vai cortar Ali um tamanho de fio Que seja suficiente Tá? Cortei um tamanho aqui Depois você pega Mais um pedaço E o que nós vamos fazer Todo lugar que tiver Uma emenda Olha Tipo aqui Olha Tem uma emenda De uma cor pra outra Aqui Nesses quadrados Tem uma emenda De uma cor pra outra De uma cor pra outra Sempre que tiver Uma emenda dessa Nós vamos fazer o seguinte Você vem aqui O mais longe possível Tá? O mais longe possível Que é pra ficar aqui Pra aparecer mesmo Que a gente quer que apareça Como se fosse um remendo Uma costura feita aí Tá? Toda mal feita Na verdade Que É aqui O conceito Da nossa peça Então agora Eu venho aqui Do outro lado Bem longe também Vou passar aqui Meu fio Tá? Então você passa Aqui Olha Vem aqui No lado avesso Vou amarrar Não apertem Tá? Porque senão Vai franzir lá na frente Não é isso que a gente quer Só amarre aqui O ideal é deixar solto Olha só Já está aparecendo aqui Essa parte do fio E assim você vai fazer Olha Vai pegar o lado de lá Vai pegar o lado daqui E assim você vai fazendo Costuras Tá? Nós vamos fazendo costuras Em todas as partes Que temos emendas Tá? Todas as partes Tanto assim Quanto assim Nós vamos fazer Essas costuras Tá bom? E tem outro Detalhe também Assim que eu finalizar Eu venho mostrando Aqui tudo pra vocês Mas eu vou ensinar Vocês a fazer Um outro detalhe Tá? Eu vou pegar Minha outra agulha Aqui Tá bom? Vou pegar Essa agulha aqui Que é a número 4 Tá? E aí você vai pegar Ali o seu fio Agora o ideal É você trabalhar Com fios de uma cor só Tá? Mas se você quiser Colocar mesclado Também não tem problema Tá bom? Então o que nós vamos fazer Eu vou fazer Um pequenininho aqui Olha Você vai fazer Uma, duas, três Quatro, cinco Seis correntes Tá? Vou fazer aqui Só um exemplo Vou subir Três correntes E pra cada corrente De base Eu vou fazer Um ponto alto Vou fazer um ponto alto Até chegar lá No final Tá? Gente, não esqueçam De se inscrever No canal De deixar um like Tá bom? Muito importante Aqui pro canal Tá? Ativar o sininho Se você já é inscrito Pra receber notificações De vídeos novos A Marinha São José Tá sempre postando Vídeos legais Aí pra vocês Então não esqueçam De ativar Tá bom? Pra vocês receberem Lá a notificação No celular de vocês E não esqueçam Também de seguir Nas redes sociais Né? Então Olha só Eu vou subir aqui Fazendo um ponto Eu virei Tá? E agora eu tô fazendo Um ponto alto Pra cada ponto de base Tá? E assim vocês vão fazer Olha, pra mim Esse tamanho aqui Já tá o suficiente Vou arrematar E cortar esse fio O que é que vai ser isso? Gente, vão ser Pra representar Os retalhos Que vai ter no nosso vestido Então você pode fazer Você vai fazer Alguns maiores Alguns menores Como que eu faço O maior? Daí você pode fazer Mais de seis carreiras Faz sete, faz oito Pode fazer dez Aí, é Correntinhas na verdade E carreiras você também Pode fazer três Pode fazer quatro É, dependendo de onde Você vai colocar Por exemplo Se eu for colocar Esse retalho aqui Então eu preciso De um retalho pequenininho Assim, tá? E como que eu vou fazer? Aí eu vou colocar Aqui esse retalho Vou vir com a minha agulha E com o fio preto E vou passando aqui Pra essa costura Ficar aparente Porque é o que eu quero Tá bom? Eu vou fazer Todas as costuras Colocar todos os retalhos E eu já volto Mostrando pra vocês Onde ficou Qual o tamanho De cada retalho Que eu coloquei Tudo direitinho Tá bom? Então, amores Voltei pra mostrar Pra vocês Algumas coisinhas Que eu estou fazendo Tá? E eu inventei De fazer aqui Essa costura Trançada Em forma de X Tá bom? Aqui Então eu vou mostrar Pra vocês Como que eu tô fazendo Ela Olhem só Já coloquei Alguns retalhinhos Costurados Olha como vai ficando Legal Tá bom? Então basta você Fazer quadrados Olha, você pode fazer Quadrados Esse aqui eu fiz Com dez correntinhas E fiz três carreiras Esse aqui eu fiz Com oito correntinhas Só duas carreiras Pra que os retalhos Vão ficando Diferentes Um do outro Tá? Gente, essa peça Não tem regra A regra que tinha A gente já fez Que era aquela Parte da base Agora Quanto mais Perfeito Melhor Tá? Então eu estou Trabalhando aqui Por toda a volta Olha só Tô fazendo Essa costura de X E vim aqui Só pra mostrar Pra vocês Mesmo como que é Tá? Na hora de costurar Sempre separem Olha, se eu tô Costurando esse lado Eu coloco minha mão Aqui por dentro Porque senão Você pode correr O risco de costurar E pegar os dois lados Juntos E depois vai dar problema Tá bom? Isso vale pra todos Aqui também Olha, quando você Tá costurando aqui O retalho Você segura assim Pra você não Costurar os dois lados Juntos Tá bom? Então eu vou mostrar Aqui pra vocês Rapidinho Tá? Eu já tô com a minha Linha aqui Minha agulha Aqui pro lado de dentro Então Olha, finalizei aqui O X E vou fazer um outro Então eu vou pular aqui Olha, um, dois, três Uns quatro Não tem muita regra Tá, gente? Eu vou colocar bem longe Aqui Tá? Vou passar meu fio aqui Por esses buraquinhos Vou usar os buraquinhos Como base Agora eu venho no buraquinho Aqui de baixo Ó, finalizei esse X aqui Então eu venho no outro Buraquinho E vou puxar aqui Tá? Notem que eu peguei Ó, de cima pra baixo Fazendo aqui A nossa primeira linha Do X Agora o que eu vou fazer? Eu venho aqui No outro buraquinho De cima E vou ali No outro buraquinho Na mesma direção Daquele lado Tá? Sempre cruzando o fio Pra ficar um X Tá bom? Não tem segredo Então eu vou fazer Toda essa linha aqui Olha Que é a linha Que passa bem aqui Tá? Eu vou fazer Toda essa linha aqui Fazendo o X Tá? Notem que uns ficaram maiores Outros menores Porque é isso aqui Que a gente vai fazer Tá? Que a imperfeição É que vai fazer O toque legal da peça Tá? O toque especial da peça Afinal de contas É raloni Tá bom? Uma dica legal Eu queria dar pra vocês também Se vocês tem botão Botões velhos aí Que vocês não usam Pode utilizar também O botão pode ter um toque legal Também na peça Você pode colocar o botão E ir passando o fio Por dentro daquele espacinho dele E ir costurando assim Costurando mesmo Por fora do botão Sabe? Que nem nós fizemos aqui Coloca o botão E costura dessa forma Aqui Pra aparecer mesmo O fio O botão ali Costurado Tá bom? Então eu passei Só pra mostrar mesmo Isso pra vocês Até aqui O que eu já fiz Eu vou mostrar aqui Tá? Olha eu já coloquei Esse retalhozinho aqui Já coloquei mais Esses dois aqui Nessa parte laranja Estou fazendo Estou fazendo essa parte Aqui em X Já fiz uma costura Aqui Olha aquela que eu mostrei Pra vocês no início Fui costurando aqui Nessa linha de cima Do vestido Tá? E aqui também Olha nessa parte Aqui Em que tem várias cores Eu já fiz Olha ali em cima Tá passando a costura Do X E caiu aqui Meu cacto E aqui Eu fiz essa costura Aqui ó Dessa forma Tá? Então vocês vão fazendo Aí do jeito Que vocês quiserem Tá? Se vocês quiserem Muito enfeitado Façam bastante detalhe Se vocês quiserem Menos Façam menos Tá bom? Aí vai de acordo Com o gosto De cada um Mas já tá ficando Bem legal Tá? Daqui a pouco Eu volto e mostro Todo o resultado Tá? Quando eu finalizar Aqui os detalhes Eu vou fazer Uma carreirinha de ponto alto Aqui em cima No preto Tá? No fio preto E vou fazer Uma carreirinha de ponto alto Aqui na barra Também Com o fio preto Tá? Que é pra dar aquele toque De preto ali Na peça Tá bom? Não ficar só nos detalhes Então gente Voltei aqui Estou na parte Das costas Do vestido Tô fazendo a barra E vou mostrar pra vocês Eu desisti da ideia De fazer carreira De ponto alto Porque já tá No comprimento Que eu quero Então eu não queria Aumentar Tá? Na parte de cima Eu já fiz Tá bom? Olha só Eu fiz aqui Uma carreira De pontos baixos Tá? Já vou mostrar Pra vocês Tudo direitinho Mas primeiro Eu vim só passar Aqui pra mostrar Pra vocês mesmo Como que a gente vai fazer Você vai prender Seu fio E pra cada espacinho Aqui na barra Olha Você vem dentro E faz um ponto baixo Tá? Eu fiz isso Por toda a borda Do meu vestido Tanto aqui Na parte de baixo Quanto na parte De cima Tá bom? Então eu vou fazer aqui Olha Até chegar Onde que eu comecei Essa carreira Você vai fazer Por toda a volta Onde tiver um buraquinho Você vai colocar Um ponto baixo Lá dentro Tá bom? Aqui eu cheguei Fiz o meu último ponto baixo Vou vir aqui No espacinho Tá? No próximo espacinho Vou puxar Vou arrematar E vou cortar Esse fio Tá bom? Depois a gente faz O arremate Lá dentro Enquanto eu fui fazendo A peça Eu já fui arrematando Aqui por dentro Tá? Ela vai ficar Toda assim mesmo E vou mostrar E vou mostrar pra vocês Agora como que já está O vestido Pronto Tá? Vou fazer apenas a alça Eu coloquei aqui Um quadradinho verde Pra dar um toque ali De um pontinho de cor No nosso vestido Tá bom? Uma cor diferente Mas o verde Se ele for nesse tom Bem forte Um verde escuro Não tem problema Tá? Só não vai colocar um neon Porque vai ficar Meio estranho Tá bom? Então Olha só Coloquei aqui O quadradinho verde Um retalhozinho Coloquei aqui Um retalho lilás Aqui eu fiz O ponto em X Tá? Aqui olha Eu costurei Nessa forma de V Tá? É bem simples Só fui fazendo assim Olha Pegando a agulha Daqui pra cá Depois volto Faz aqui E assim eu fiz Tá? Essa costura toda aqui Aqui eu fiz desse jeito Do mesmo jeito Que eu já tinha ensinado Só passando Aqui eu não costurei Tá? Porque já tinha muita informação Eu achei Então não achei necessidade De costurar aqui também Tá? Aqui eu fiz uma costura Em forma de X Igual como eu ensinei Vocês a fazerem assim Só que dessa vez Eu fiz assim Tá? Fiz em forma de X E lá atrás Só tem algumas costuras Olha Bem mal feitas Do jeito que eu queria Que ficasse Olha só Aqui tem aqueles dois Que eu já mostrei Que eu havia costurado Aqui também E aqui eu fiz Uma costura Meio que alinhavando Aqui Tá bom? Quem costura Vai saber aí Como é Mas é bem simples É só você passar a agulha Faz tipo uma argolinha E passa por dentro Tá bom? Ou você pode passar Com agulha também Agulha de crochê Você pode fazer uma carreira Aqui de pontos baixos Dobrando assim Olha Prendendo e Tecendo aqui Tá bom? Isso não importa muito O importante é ficar aparente Tá? E aqui atrás Olha Aqui as minhas costas Eu não quis colocar Nenhum retalho Aqui nas costas Mas você pode colocar Se você quiser Tá bom? Eu não quis Porque eu quis Usar os retalhos Como uma forma De determinar Onde é a frente Do meu vestido Tá bom? Então eu deixei A frente aqui Olha Bem cheia De retalhinhos Coloquei um verde Aqui também Nesse aqui Que é o comum Que é feito todo Com o fio batique Coloquei dois aqui Um marronzinho E esse lilásinho Que na câmera Tá parecendo meio azul Não sei porquê E aqui eu coloquei Esse aqui também Que é um O laranja Coloquei o laranja aqui E ficou desse jeito Tá bom? Dessa forma Eu acredito que eu não Mudei a cor da câmera Por isso tá assim É... Deixa eu só ajustar aqui Tá bom? Enfim Tá parecendo uma cor Um pouco diferente Não sei porquê Gente Já tentei mexer na iluminação Mas enfim Deu pra vocês entenderem Tá? É só o lilás mesmo Que tá ficando um pouco Mais com um tom de azul Mas é um lilásinho Tá? Eu coloquei aí Pra vocês A numeração das cores Que eu consegui E depois que eu fiz Olha Fiz aqui a barrinha Com pontos baixos Fiz aqui a barrinha em cima Com pontos baixos também Agora nós já temos aqui Olha Aqui a frente do meu vestido Então agora Eu vou dividir aqui Tá? Eu vou medir pra vocês Os centímetros Que a gente vai fazer as alças Tá bom? Então eu vou medir aqui Vou deixar Isso aqui é o que a gente vai deixar Pra nossa cava Tá? Então eu vou deixar aqui Uns 13 centímetros Pra minha cava Acho que tá bom 13 centímetros Então marca bem aqui Se você tiver marcador Melhor, tá? Eu vou só destacar aqui Esse ponto Dar uma esticadinha Que aí depois eu já sei Onde que eu parei Vou pegar aqui Meu fiozinho preto Vou dar minha laçada inicial Venho aqui Onde eu destaquei E vou fazer aqui Um cordão de correntes Tá? Vou contar as correntinhas Porque a mesma coisa Que eu fizer aqui Você vai fazer aqui E depois você vai medir Os 13 centímetros Aqui e vai fazer também Uma alcinha aqui E uma aqui Eu vou colocar 50 correntinhas Então você vai precisar Fazer quatro Duas na frente E duas atrás Por quê? Porque a gente vai amarrar No ombro depois Essas alcinhas Eu acho a melhor forma De fazer alça Porque aí você pode ajustar Se você quer levantar mais Ou soltar mais Tá bom? Então, olha só Terminei Fiz aqui Aqui eu tenho Cada cordãozinho desse Eu tenho 50 correntinhas Então eu vou ficar aqui Com dois cordões desse lado Dois daquele lado E aí a gente vai amarrar No ombro Vai amarrar esse com esse Porque aí você vai poder ajustar Como eu falei Tá bom? Vou só dar um laçozinho aqui Só pra vocês terem uma noção De como que vai ficar E aí do outro lado Você vai fazer a mesma coisa Tá? Depois é só você vir aqui dentro Passa esse fio por dentro Dividir em dois E dar uns nozinhos Pra fazer o arrematezinho aqui Tá bom? Que é bem simples, né? Todo mundo que faz crochê aí Sabe como que faz esses arremates, né? E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês consigam fazer, tá? Eu fui fazendo junto com vocês aqui Então a gente tem que desenvolver Essa peça juntos, tá? E que vocês usem A criatividade de vocês Que vocês possam fazer Um look incrível aí Pra vocês usarem no Halloween Tá bom? Um grande beijo E até o próximo tutorial Tchau Tchau